Teste diferentes configurações aí na sua máquina, testando né, por favor espere, pode testar aí, minha máquina aí ela tá 100% pronta pra qualquer tipo de coisa. Select slot, slot 1, settings, é, áudio. Beleza, então já fudeu aqui que não tem, não tem como eu trocar o, a linguagem né, português, Brasil, nossa, estouro. Campo de visão, sempre aumenta um pouco o campo de visão pra você não se fuder, é, os gráficos, pode deixar tudo no talo aí porque minha máquina aguenta. O jogo, o som do jogo, acho que aqui já tô pronto pra ir, velho, novo jogo. Beleza, house of terror, casa do terror né, tá parecendo que eu tô num circo. Ué! Ué! Beleza, porque tá bem alto aqui pra mim, pra vocês que não tá. Uhul! Opa! Tem medo não meu parceiro. Tá muito alto, tá alto mesmo, velho, não vou mentir não. Deixar o volume aqui no 65 aqui que... É fico humano né. Eu vou botar esse aqui, é que eu consigo colocar aqui ó. Que sonho estranho, que dor de cabeça, preciso dar um jeito nela. Mano, será que eu consigo aumentar um pouco essas vejinhas daí, meu chefe? Porque tá um pouco... Aí, ó. Beleza, tive um sonho estranho. Beleza. Tomei um remedinho pra dor de cabeça. Talvez a Martha e a Dory ainda estão aqui. Eu gostaria que nós pudéssemos encontrar o tempo e o dinheiro para viajar. Pois é, irmão. Todo mundo queria, na verdade. Ela é aquela, né? Sempre não solta tempo. Eu acho que isso foi parte da velha caixa de música. Caralho, o jogo é todo interativo, mano. Olha aí. Aqui é a chave. Por que ela estava aqui? Peguei a chave. Ah, o que a Martha e a Dory mostram, nós não temos tempo para casais. Armário, guarda-roupa... Eu costumava ler muito junto, eu queria ainda ter mais tempo para isso. O carteiro de amarelo, Edgar Poe. O que eu achei do livro? A narrativa é boa, gostei da relação dele dos conflitos e de como eles superam todas as dificuldades. O final do livro me prendeu bastante. Walter teria gostado de ler. Minha pergunta para o próximo Enquanto do Clube. Se você fazer um filme desse livro, qual seria o elenco? Legal, legal. A planta está meio avacalhada. Cara, de resto, mano, por ser um filme de terror, que quartinho legal e arrumado, né, mano? Normalmente a gente está acostumado com aquela coisa, mas é, parece que o demônio cagou no quarto inteiro. Parece que o demônio deu uma festa aqui e fez merda. Aqui não, velho. Aqui está bem arrumado, ó. Lindo. Aqui eu já... Lista de tarefas. Lembrar da reunião de pais e mestres, Dory. Comprar comida, fazer o jantar, ajudar Dory com o dever de casa, ensaiar com Dory para o próximo espetáculo, leitura para o clube do livro, comprar tintas e pincéis, tirar o lixo, meu amigo. Ligar para a senhora Hernandes, professora da Dory, dar um atestado por a Dory por conta do passeio da escola, levar a louça, convidar o cabaré... O cabaré, o cabaré para o espetáculo da semana que vem, cabaré? Tem cabaré essa noite. Eu deveria procurar por Martha e Dory. Procurar por Martha e Dory. O que foi isso? Um espelho? Hum, parece que não funcionar. O que foi isso? O que foi isso? O telefone não está funcionando. O que foi isso? Os seus tentativos de alguma parada, né? Um dia sem ligações. O que foi isso? O que foi isso? Já tem dia que eu estou naquele quarto lá achando que eu estava de boa? Luz estragada, quebrou Eu deveria limpar isso depois A vela acendeu agora ou eu que estou doidão? Alguém deixou um jogador de jogador Dori e Bártha, onde estão eles? A Bártha nunca pode ter suficiente nesta carreira A Bártha, pelo visto, não está dormindo aqui não, irmão Tipo, na sala, tá ligado? Tem cerveja, tem vinho Ah, nós temos essas sempre Escola primária de Lakeside, Ohio Mano, as paradas sempre acontecem em Ohio, mano Caro senhor e senhora Thompson Sou a senhora Hernandes, a professora de Dori É com grande preocupação que lhes informe que Dori Não está mais prestando atenção nas aulas E frequentemente se esquece de trazer o dever de casa Ela também vem apresentando um desempenho muito inferior nas provas Gostaria de convidá-los para uma reunião comigo nesta quinta-feira, dia 23 de abril Na sala 1B-O2 Por favor, avisem-me caso possam ou não possam comparecer na data sugerida Meu número é... Possivelmente não pude, né? Bom, esse foi o primeiro show que eles fizeram juntos Folheto antigo Foi o primeiro espetáculo que elas fizeram juntos Então, espera, aquele circo lá que eu sonhei é alguma coisa que realmente faz sentido? Sim, né? Beleza, a casa tem mais um andar pra baixo Talvez a Dori está em sua sala Esta é parte de um dos antigos fliperamas Caralho Caralho Eu estou doidão? Vamos celebrar o aniversário de sete anos de Daniel está chegando Observação pra mim mesmo Ligar pra Naomi e avisar a ela que Dori não vai poder ir pra festa por causa do espetáculo Dori Vou guardar a Dori Dori? Dori? Dori, é você? Dori também Dori... Parece uma mapia Dori, é tipo, dá pra 사람� entrar Pode parecer engraçamento está sem alguns dentes eu nunca gosto de fazer o meu trabalho o papai fantasias para o espetáculo dela vamos achar uns dentes possivelmente esse palhaço aí é alguma parada livrinho de desenhos da Dori está trancado eu preciso procurar por a clave por que ela enxergou isso? a Dori está bem suspeita para uma criancinha papai resolvo o quebra-cabeça tá, começo aqui um elefante, aí tem uma caixa aí passo por um cavalinho, um cavalinho vem aqui para um negócio aí vem um palhação e de repente o livro some não entendi porra nenhuma tá, então a primeira coisa que eu vi aqui foi um elefante elefante e uma caixa elefante e uma caixa elefante e uma caixa elefante e uma caixa elefante 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 e uma caixa elefante e uma caixa elefante e uma caixa elefante e uma caixa Eu gostaria que ela fosse mais sério, mas ela é uma criança tão brilhante. Dori adora essas, então eu fiz uma para ela. Agora, onde ela colocou as marbelas de novo? Eu levei a casa do circo. Isso é velho, mas eu fico com isso. Aqui estão as bolinhas de gude que ele estava procurando, né? Isso deve funcionar. Tá, mas calma. Eu tenho que resolver o quebra cabeça. Isso aqui são cavalos, será? Porque ali tem um. Oh, não. Você já viu o live? Lógico. Como que eu não recebi notificação? Tá foda, minha mãe. Oxi. Vou postar lá. Não, filho. Eu tô querendo saber da... É a Super Sloth. Ela lê todas as edições. Ok. Tem um inventário ali embaixo. Então, mas eu tenho que saber como que eu pego esse inventário. Será que eu tenho que... Configurações. Teclado. É... Interagir, andar, sei lá o que. Não tem como eu colocar o... Um inventário pra rodar, né? Eu tenho a moeda. Então, mas como que eu coloco ela aqui? Aperta Tab. Não tá dando. Vamos voltar aqui. Passei o elefante. Peguei a caixa. Aí tenho que ir em algum tipo de cavalo. Dois cavalos. Hum, já vi que esse jogo vai ser pra trabalhar nossa mente, né? Vou até me concentrar aqui, então. Cavalos, cavalos. Bolinha de gude. Eu preciso ter essa bolinha de gude aqui. Mas aonde que eu coloco essa moeda aqui, caso eu que... Beleza, consegui. Agora eu quero que dá play. Pode rodar aí. Pode começar. Tá. Entendi, já entendi. Bola de gude. Bola de gude. Meu favorito. Ok. Aí eu venho aqui agora. Caralho, não vai ser fácil, hein, velho? Ó. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Ah, um monte de olhos plásticos. Oh! Meu amigo! Ah! Ah! Essa girafa é uma chave. Que inteligente. Abreu. Aí alguns bichinhos, né? Aí o papai chega em casa. Os bichinhos... Tá aqui. Aí aqui os bichinhos estão... Os bichinhos começaram a... ... 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 Que boa Ah, vou te pegar, vou te pegar Eu preciso de uma ficha para entrar na casa de diversão Onde eu consegui? Queijo, sem dinheiro Check Fuse Box Bem, talvez este ainda funciona Eu deve ter mudado centenas de estes durante os anos É incrível, mano Onde está chegando os convidados? Parece que eles planejaram algumas renovações Eu achei que estávamos short em dinheiro Está tudo sem energia Aqui, olha Vamos ver se eu consigo fazer a energia voltar Ok É... Não, espera, tem que ter alguma coisa para ler aqui antes, mano Senão vai dar merda Está aqui É... O 5 e o 2 tem que estar ligados no 1 Não... Não, espera aí, velho Alguém entende essa parada aqui, velho? Street First 1 Cara, como assim, mano? 1 1 1 4 1 no 4 4 no 3 4 no 7 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 7 no 2 2 no 5 5 no 7 5 no 7 5 no 7 5 no 9 Ficou! Eu sou Sohan. Eu posso ver o seu futuro. Vem, vê-lo também. Eu só preciso um token de apreciação. Apenas o incentivo? Ué, meu chefe. Não, não vou querer não, mano. Essa parada é foda, pô. Mas os cigarros são meus. Eu parei de fumar quando a Dory nasceu. Hm. Por que alguém se torna isso? Às vezes a Dory tenta fazer um trabalho de casa, mas... normalmente não é por muito tempo. Tem alguma coisa tenebra nele, velho. E esse cara aqui tá achando que tá tudo ok, mas não tá tudo ok já deve ter um tempo. Olha a gambiarra que tá nesse lugar, mano. Martha prepara aqui para o show. Essa é a venda de Martha. Ela costuma usar no final dos espetáculos. Era sempre um testador, mas eu tinha certeza que ela já ia cair. Beleza, a parte tá funcionando. E aí 40 mil pra... Mano, eu preciso de dinheiro pra entrar aqui, pô. Onde que eu vou conseguir dinheiro, velho? Onde que se faz dinheiro num parque? Onde que se faz dinheiro num parque? Dinheiro num parque. Eu preciso de dinheiro num parque. Oh, eu sempre fui muito bom com essa. Não tá funcionando. Dinheiro num parque. Eu mesmo de dinheiro num parque. Onde que é isso? Onde que é isso? Acho que tá funcionando. Não tá funcionando. Ah, eu perdi consciências. hum hum na caixa bilheteria então bilheteria no não tem bilheteria nesse parque cansado eu acho que ele era bilheteria eu preciso de umas moedinhas qualquer moedinha chefe, pra fazer a boa pro cria, tem não? eu preciso de uma moeda, uma moeda, onde achar uma moeda num parque eu preciso de moeda pra tudo tá duro dorme, tá duro dorme, ok você tem a antiga qual antiga? não, ali já foi pô aquela lá eu já usei uma moeda dica com um você tem a ser